Vou pegar aqui meu pósseptos. Será que vai ser difícil? Será que ele vai arrebentar a gente? Uma bola é hit kill, tá ligado? Se a gente tivesse a primeira armadura, quem sabe? Não, já teve 47 views já. Gente. Such views. A bola é hit kill, tá ligado? Se a gente tivesse a primeira armadura, ninguém sabe. Coloquei tudo o que ajuda aqui para poder... Não... Nem usei o Elamante Seed. Eu usei, à toa. Porque não estava precisando. Olá! Olá! Não precisava de poder em que lá em cima. Precisava. Não. Não. Não, mas esse... Ele apanhou muito, tá? Nossa, Deus. Ele apanhou mesmo. Deu gosto. O gato colocou um. Ah não, pera, pera, pera. Vou levar a picaria. Entrei. Agora? Aham. Bora lá. Olha, é um milagre nascer no mesmo lugar e... É, mas aqui não tem jeito não. Mas vai que a gente nasce em cima dele, pera, né? Seria muito aleatório. Hum... Deixa eu pegar aquilo na mesa. Olha, já tá ali. Tô aqui. Cadê você? Tô aqui. Errei. Tão triste. Tão triste. Pra que tu faço pra entrar lá dentro de novo? não tem jeito é só desse jeito eu não quero cair o aplicante toma aí na casa na cacunda isso aí gatilhos não, ele colocou uma bomba também aí mesmo, dá pra subir Nossa, só meu carinho flipando, só vim nisso também. Oi, eu tô dentro dele. Esse é o que causa mais... Mais... Dama. Legal, foi o dia que eu tava botando em cima dele, a gente olha o barco tá longe. Ai, não, cai. Ficou passível, eu fliquei. Falta em cima. Vamos ligar rápido. Você olha o peru. Não. Eu gino. Aí tem esse aqui também, né? Tá não, tá do lado. Vai dar uma coisinha. Tirar na cara dele, peraí. Bloca a bomba na cabeça dele. E o melhor que ele rola da cabeça, não acontece nada. Vamos lá, gatinhos. Vamos lá. Vamos lá. Frio William. Esses bichos aleatórios mexem no saco. Não é natório, não é pintado nisso. Ih, lixo. Nossa, só vejo uma presença no meu olho assim. Nossa, é um tudo. Muito ruim. Vai, passei. Tô com cuidado que ele vai me de lateral. Mas tem que tocar um sim. Vou tocar sim só. Não. Nossa, eu já tô com coxa. Cara. Eu sou muito louco. Nossa. Me stunou. Um hit. E eu tô em cima do shift dele. Ó. É, eu subi em cima dele. Ele entrou debaixo. Eu acho. Ele... Eu subiço. Ele vem te sequestrou, então eu vou empurrar. Ele vem aqui. Vou roubar uma pessoa de cima do barco. É, vai lá em cima da pessoa, né? De boa. Ele será ativo de ser pessoas com a mão. Boa noite. 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 Eu tô afundendo, eu tô afundendo. Eu vou minerar um pouquinho. Eu vou jogar pedra em cima dele mesmo. Nó, velho. Eu fliquei muito aqui. Eu, tipo, entrei na areia, comecei a ficar e depois caí em cima dele de novo. É, sim, é claro. Muito da hora. Eu não sei o buraco aqui de sua cabeça. Ele sentiu. É, eu quebrei o Air Pits. Deixa eu ver se é possível pegar uns BATSIT de ouro aqui. BATSIT. 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 Peguei só dois. Prontamente eu trago mais, minerando. Eita, ele me jogou. E eu caí mó em pé de boa. Agora eu vou minerar do outro lado dele. Eu tô quebrando no xícrono dele. Vem quebrar aqui também. Eu vou. Ó, ele me jogou. Talvez eu me salve. Não dá pra bater, eu caí. O melhor é ele nadando de lado. É, eu vou ter que matar. Faz o trekking aí pra estourar a bata. Não, Jesus. Não, velho. Não acredito. Não acredito. Sei. Dá pra subir aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui. Tá com um xícrono na frente. Lamentável. Desculpa, abico. Abico. Ah, ele me engoliu. Engoliu? A boca dele foi certinha em mim. E o gato só chegou e... Nossa, ele me derrubou. O gatinho me curou. Sobe nele, sobe nele. Eu quero pegar mais mineiro. Eu fiz bastante ouro. Eu já peguei leiro de bestiouro. Peguei esquino. Peguei quatro. Bestiouro. Eu peguei três. Oh. Olha o olhinho dele. Vou tentar pegar. Nada, eu tentei. É muito duro. Hum, quem aqui faz um rolho pedagógico? É muito duro. Hum, quem aqui faz um rolho pedagógico? E? E?